Fala meus queridos, bem-vindos a mais um Dicas Flash. Pois é, recentemente um cliente me ligou aí falando que tinha trocado todas as lâmpadas da casa dele por LED e acabou que todas essas lâmpadas estavam piscando na hora que ligavam o chuveiro. Ele até brincou comigo, André, que bruxaria que é essa? Bom pessoal, na verdade não é bruxaria nenhuma. Tem algumas coisinhas erradas na instalação aí que fazem esse fenômeno acontecer. Bom pessoal, assim que eu recebi a ligação, a primeira coisa que eu fui foi lá no cliente, cheguei na casa dele pra ver o que estava acontecendo. E realmente, na hora que eu ligava o chuveiro, todas as lâmpadas que estavam acesas aí na casa, todas as lâmpadas mesmo, elas piscavam. Bom, aí eu fui lá, abri o quadro de distribuição do cliente e medindo com o multímetro, eu detectei que sem o chuveiro estar funcionando, estava chegando no quadro de distribuição 120 volts. Lembrando que era um quadro monofásico, uma alimentação de 127 volts aí, tá pessoal? Aí eu medi, deu 120 volts, eu falei, não, está dentro do limite aceitável. Tem uma queda, mas não é tanta, está dentro do aceitável. Aí a gente ligou o chuveiro. Quando ligou o chuveiro, esse 120 volts, que é o pra 105 volts. Aí eu falei, pô, então tem uma queda de tensão grande aqui, está tendo um problema seríssimo. Fui observar, a instalação não estava assim tão bem feita, a instalação mais antiga, já tinha mais ou menos 20 anos, e também não tinha divisão de circuitos, não tinha muito menos dispositivo DR, DPS, estava tudo fora do padrão. E o principal, o ramal de alimentação dele, era com cabo 6mm, lá do padrão, lá do quadro de medição, era cabo 6mm, e esses cabos aí estavam percorrendo uma distância de mais de 40 metros. Então, já imaginamos que com o chuveiro ligado, com a potência do chuveiro atual, mas os outros equipamentos da casa aí, ele estava tendo um erro de dimensionamento, estava tudo sobrecarregado, né? Então não estava bem dimensionado o circuito. Tá, André, beleza, mas por que as lâmpadas estão piscando aí com essa queda de tensão? Bom, ele me falou que trocou todas as lâmpadas recentemente para LED, antigamente ele usava fluorescente. Então eu imaginei, olha, essas lâmpadas estão com algum problema, porque não está atingindo a tensão mínima de funcionamento. Mas, para me tirar isso à prova, eu subi na escada, tirei uma das lâmpadas, e observei que a lâmpada que estava lá, era uma com no mínimo 110 volts de funcionamento, que nem essa aqui que vocês estão vendo. Então estava lá escrito na própria lâmpada lá, de 110 a 240 volts. Ou seja, era uma lâmpada bivolt, porém menos de 110 volts não ia fazer com que ela funcionasse corretamente. Então falei com ele, olha, suas lâmpadas, elas têm que trabalhar no mínimo com 110 volts na hora que liga o chuveiro, está tendo uma queda lá no quadro de 105. Chegando nessa lâmpada deve estar menos ainda. Então eu propus para ele, eu falei, olha, sua solução é a gente trocar toda a instalação, afinal ela já tem mais de 20 anos, vamos fazer um retrofit, ou seja, uma reforma aí da instalação, faz o dimensionamento correto, troca lá o quadro de medição dele, que era um quadro de 40 amperes, ele está querendo fazer uma ampliação na casa também, ou seja, eu propus uma solução para ele que iria resolver esse problema de vez. Só que o cliente, infelizmente, não está com disponibilidade financeira agora. Ele falou comigo, olha, não tem como fazer agora, mesmo eu explicando para ele, olha, o que você vai gastar nessa instalação aqui, se uma geladeira dessa queimar por causa de estar chegando menos tensão do que ela precisa, é um prejuízo maior. E aí foi ele que falou, não, mas mesmo assim eu não tenho condição. Resultado, eu tive que dar uma segunda opção para o cliente, que foi uma solução provisória, que foi tirar todas as lâmpadas de 110 volts lá no mínimo que elas trabalham, as de LED, e colocar lâmpadas aí que tem de 100 volts, que nem essa aqui vocês estão vendo. Então a gente encontra lâmpadas de LED que variam de 100 a 240 volts, tem lâmpada de 110 a 150, tem de 100 a 250, ou seja, a queda de tensão dele era para 105, no máximo, no mínimo que estava chegando, era 103 nas lâmpadas. A gente foi e comprou lâmpadas aí que trabalham com 100 volts, no mínimo, e aí a gente colocou três lâmpadas lá, ligamos o chuveiro, já funcionou normalmente. Resultado, a gente trocou as lâmpadas para outro modelo, outra marca, e aí agora não está piscando mais as lâmpadas, que era o problema inicial. Mas eu estou monitorando esse cliente, porque realmente não tem por que ele continuar com essa instalação do jeito que ela está. Bom, então se você é eletricista, a primeira dica é, não se desespere se você se deparar com uma situação dessa. Lâmpadas piscando aí, na maioria das vezes pode ser queda de tensão, ou também divisão incorreta de circuito. Você pode estar pegando um neutro do chuveiro, isso aí pode estar causando, se for setorizado. Nesse caso dele, é dimensionamento por queda de tensão mesmo. O problema é queda de tensão, porque todas as lâmpadas da casa estavam piscando, tá bom? Se você não é eletricista e está acontecendo isso na sua casa, ligou o chuveiro, as lâmpadas caem, fica piscando, e você está vendo esse vídeo para resolver esse problema, não se preocupa, procura um eletricista, pede ele para dar uma olhada no dimensionamento aí da sua casa, porque isso aí pode oferecer um grande risco aí à segurança da sua instalação, o mau funcionamento dos seus equipamentos, e principalmente isso aí pode estar aumentando até mesmo a sua conta de luz, porque você está tendo grandes perdas de energia. É a mesma coisa de ter um tubo furado aí na sua casa perdendo água, né? É a instalação elétrica dessa forma. E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante, e também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo, eu deixei um link para você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.